Desafio no Stamogás, rapaziada! E de novo, esse desafio que vocês gostam muito, que no caso é o quê? Exatamente, vou chamar um inscrito pra jogar contra 4 Pro Players. Se eu e esse inscrito ganhar a partida, eu vou adicionar esse inscrito e ele vai ficar aí na minha lista de amizade até eu completar 200, rapaziada. Vamos ficar aí, aí vai todo mundo ser meu amigo. Se você aí é bom o suficiente pra ganhar contra 4 Pro Players, comenta aí e deixa seu nick. Sei lá, vai que um dia eu te chame pra jogar, entendeu? Mas, pra você conseguir jogar comigo, você tem que usar o meu código de criador no Stamogás. É só você entrar na loja e lá no final vai ter Apoie um Criador. E o meu código é Lucão, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, já deixa seu like aí, rapaziada, é grátis. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, que é vídeo todos os dias. E se não for pedir demais, me siga no Instagram, arroba Oxelucão. Aí, rapaziada, quer comprar gift card personalizado com os melhores preços? Rei dos Cões, link na descrição. Site totalmente confiável, rapaziada. Ah, Lucão, como é que eu uso o seu código? Vem aqui, ó. Você vem na loja do Stamogás. Fecha esse negócio aqui. Quer abrir? E lá no finalzão, você vai ver Apoie um Criador. Você clica aqui em Inserir o Código. Escreve Lucão e clica... Clica, clica. Clica em Apoiar. Pronto, aí vai ficar assim. Você clica em OK e tamo junto. E de 7 em 7 dias, o negócio reseta. Então você tem que ficar fazendo isso aí de 7 em 7 dias. Ah, Lucão, eu perco o quê com isso? Nada. Você não perde dinheiro, você não perde nada. Você só ganha habilidade quando você usa meu código. Agora vamos para o vídeo, que eu estou insano hoje. Bora que bora, rapaziada. Primeira partidinha aqui. E quem vai ser meu amigo aqui? Eu e o Paulinho. Paulinho tem barra W. Será que ele ganhou mesmo? Ou será que ele está usando um hack? Mas enfim, vamos que vamos, Paulinho. Toma, Berserker, sai. O Berserker está usando minha skin. Está roubando minha skin. Vai lá, ladrão de skin. Calma. Eita, misericórdia. Meu Deus, já tomei logo um bombadaço. Toma. E aí, meu time? Cadê meu time? Cadê meu time? Me ajuda aí, time! Pa, Pa, Paulinho, Pa, Paulinho. Ih, o cara tem W ainda. Como é que esse cara ganhou W? Se esse cara conseguir ganhar W, eu também consigo, velho. Bora, rapaziada. Que era dali, eu estava moscando. Então não valeu, porque eu estou com agonia aqui do meu fone que está quebrado. Mas enfim. X-Tail é do meu time só porque ele está com a minha skin. Como que vamos? Lampo. Aí. Ih. Olha lá, olha lá. Vai, X-Tail! Onde vai bater em mim? Cabeça de curupira. Ih, ele já morreu, velho. Ele já morreu, cara. Como é que pode? Ele já morreu, galera. Mas fica tranquilo, X-Tail. Eu vou ganhar sozinho, mano. Eu vou ganhar sozinho. Não preciso de... É... Eu vou ganhar experiência para a próxima, porque não é possível um negócio desse. Não, agora eu vou jogar sério, rapaziada. Quer dizer, eu estou jogando sério todas. A primeira eu fui combado. A segunda, meu time morreu em dois segundos. Mas agora vai, rapaziada. Agora vai. Vamos, Boxer. Eu e tu, Boxer. Eu e o Masqueico. Cadê? Toma! Ai, já deu um bombado no amigo. Boa, Boxer. Aí, gostei. Já tentou combar, pelo menos. Errou. Errou, mas tentou, rapaziada. Olha, olha. Ah, não. Foi ele que tomou. Meu Deus do céu. Ah, ele já morreu. Morri também. Toma, X-Tail. Calma. Não, 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 não. Beleza. Agora você sabe combar, né, X-Tail? Cabeça de piruleiros. Beleza. Aqui ganhei um V4. Aqui ganhei um V4, rapaziada. Estou sentindo que esses caras... É bem fraquinho. Olha lá o X-Tail. Foi bagaçado. Bagaceixos. Bagaceixos, X-Tails. Playstations. Hehehe. Opa! Saí voando. Foi para o outro lado. Dei soco em um. E morrer mais outro. Eu vou ganhar um V4, rapaziada. Relaxou, relaxou. Boxer, fica esperto aí para mandar seu nick que eu vou ganhar, amigão. Pode ficar esperto aí que eu vou ganhar. Certeza absoluta. Hehehe. Bugou, velho. Ó, meu mouse parou de funcionar. Vem na hora. Ô, rapaziada. É sério. Olha esse fone aqui, mano. Ó, ó. Ele tá grudado com... Com como é o nome disso aqui? Fio dental, velho. Porque ele tá quebrado, cara. Ó, ele tá meio peço, meio torto. E eu tô com agonia, velho. Eu tô com agonia porque um tá apertadinho e o outro tá largão, velho. Eu tô... Eu tô... Na minha cabeça parece que eu tô usando só um fone. Que no caso eu tô. Tipo assim, ele funciona, mas ele tá frouxo, velho. Eu tô com agonia disso. Pinhão, né? Pinhão, 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 pinhão. Eu e o... Profissa. Profissa é profissa. Oxi, o cara é profissa? O cara é profissa? Então vamos ver se ele é profissa mesmo. Ó. Ó, comba pra nós? Comba pra nós? Não, com profissa. O cara é do seu lado, velho. Era só você combar e nós matava ele. E você deu um soco em outro cara, velho. Como é que pode um negócio desse, cara? Era a única chance que nós tínhamos de matar alguém, velho. Você desperdiciou dando soco em cara aleatório, velho. Vai lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Boa, boa. É isso. Aqui, ó. Ai, ai, morri. Toma. Olha aí, combou. É isso, profissa. Ele morreu. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, chão. Ah! Ah! Toma. E? Perde, perde, perde. O cara me deu o bloco sem querer, velho. Ai, eu caí. Ai, eu caí. Não! Eu caí e escorreguei na banana, na lasca de bacana. É, eu tô... Ai, mano, esse fone, velho. O time é eu e o... Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá, a única skin diferente é do Kito. Vamos, Kito. Cabeça de... Olha. Eu ia falar outra coisa. Lau. Meu Deus, morri. Morri, certeza. Não morri. Você combate... Opa! O cara tentou me dar uma bombada. Errou. Beleza. Eita, caí aqui, voltei. Tá? Fingi que fui, voltei pra um lado, fui pro outro. Toma, socão. Não! Cadê o Kito? O Kito. Ai, Kito. Lau. Meu Deus, eu que morri, velho. O cara me empurrou ainda, velho. Ai, Kito, me ajuda. Kito, eu confio em você, mano. Um V4 Situation. Você é o melhor. You are the best. Oh, bola, Kito! Boa, Kito! Um cara se matou achando que você tinha morrido. Um soquinho... Ai, se ele dá um soquinho ali, ele matava alguém. Beleza, Kito. Não, Kito! Não! Beleza, calma. Calma, Kito. Não usa soco assim, desesperado. Fica tranquilo. Ó, ó. Brecou? Brecou? Boa, boa. Passou lá. Eu confio no Kito. Vai, Kito. Kito, cara de mosquito. Calma. Não, não. Não vai pro canto, não. Boa, Kito. Matou outro. Soquinho. Ah! Beleza, tá certo. Meu Deus do céu. Que coisa feia. Meu Deus do céu. O que que é isso? Mano, isso foi muito engraçado, velho. Perdeu sozinho. PSG. Vamos, PSG. Cabeça de embapê. Oi, winner. Vai tomar, winner. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ah, o cara mandou high. Tá de brincadeira. PSG, tu tem soco? Tu tem soco, PSG? Calma aí, galera. Calma aí, rapidinho. Calma aí, rapidinho. Calma aí, rapidinho. PSG tem soco? Beleza, ele não tem soco. Vai eu e o NZK em deixe de endenar. Bora. Toma. Rezinho, misericórdia. Quase que ele morre. Tomando um super, ultra, mega bombado. Lado. Lado. O PSG é meu aliado. Quer dizer, ele é inimigo. Ele é inimigo. Ele é inimigo que é meu aliado. Ah, tá. Eu e o roxo ali, ó. Eu e o Thanos. Vai morrer, vai morrer ali, ó. Matei um. Matei um. Cadê meu time? Ah, tá. Beleza, time. Me dá um soquinho nele. Eu vou pisar na cabeça. Ah, matei, matei, matei. Pisei na cabeça e buguei. Pisei na cabeça e buguei, mas tu ficou 2v1. E um tá sem soco. NZK. Um tá sem soco, NZK. É a sua chance, irmão. 2v1 situations. Ó, só preciso matar o X-Tail. E X-Tail é bem ruizinho, pra falar a verdade. Toma, soquinho. Agora. É amigo do cara? Estudou com ele na terceira série? Como é que é? O cara tava do seu lado. Um soquinho e matava. Mas beleza. Joga do seu jeito aí. Bombado agora. Boa, soquinho. Voltou. É isso. Só da block lá. Não. Relaxa, soco. Ele voltou. Ai, boa, boa, boa. Bombado. Bom bombado. Tá, beleza. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não liga pro PSG. Ele não tem soco. Ele não tem... Aí, agora. Boa, PSG. Matou o PSG. Boa, boa, boa. Não liga pro PSG. O PSG nem passou o número pra ele. Como é que ele vai ligar? Praça é nossa. Empurra, 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 empurra. Ah, mano. Tem que bater e empurrar. Boa, empurra agora. Empurra. Não. Você já teve duas chances de ganhar o jogo. Teve duas chances. Mas tu vai ganhar. Tu vai ganhar. Relaxou. Fica tranquilo. Olha, boa. Nice burla. Ó, o X-Tail tá doidinho pra morrer sozinho. Beleza. Ele fez burla ali. Pisou. Boa. Sabia, moleque? Você é o The Best. Você é o melhor de todos. Ele errou a burla. Vai fazer o... Ele é o melhor de todos, galera. Manda o nick que eu vou adicionar. Boa carinha que mora logo ali. Ora, o primeiro já foi adicionado. Ele deu sorte? Muita sorte, tá bom? Que nós matamos dois e um não tinha soco. Então era basicamente 1v1 Situation. Agora meu time aqui vai ser eu e o... Eu e o... Calma, deixa eu ver... Quito. Só porque ele tá com skin de galinha e eu gosto da skin de galinha. Lau, 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 lau. Ó, 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 ó. Parei em cima do cara. O que é isso? Sai fora. Não, não. Beleza. Opa. Opa, engana, não está. Opa, opa. Ai, não, não. Nossa senhora, quase que eu me jogo. Quase que eu me jojo. Quito. Quito. Quito, cara de mosquito, me ajuda. Beleza, Quito. Aí tomei mais outro. Cabeça de risoto. Mano, deixa eu jogar também? Como é que é? Quito. Meu Deus, Quito. Me dá um coverzinho, mané. Me dá um coverzinho. Calma, vou lá pra frente. Vou lá pra frente. Que os caras... Toma. X-Tail. Ih, empurrei ele. Empurrei ele e caiu. O Lucky errou a burla. O Lucky errou a burla. Beleza, vou pisar na cabeça. Pisei. Pisei na cabeça. Um tem tome da block e não conseguiu. É o cabeça de bombeio. Toma, X-Tail. Lau. Boa, Quito. Tentou, não conseguiu. Boa. Matei o X-Tail. Cipá. Matei o X-Tail. Cipá. Dei block. Nossa senhora, eu tô jogando muito. Já matei dois, Quito. Empurrei o outro. Ai, quase que eu dei block nele. Meu Deus do céu. Toma. Errei. Quito, 2v2 Situation, Quito. Só com bar bonitinho, amigão. Só com bar bonitinho, Quito. Cuidado com... Esse é o nome, situations. Lau. Êê. Êê. Ai. Cabeça do Paraguai. Quito, eu não, Quito. Um morreu, Quito. 2v1 Situation, Quito. Quito. Toma. Errei. Só sai que eu mato ele. Só sai que eu mato ele, Quito. Matamos, Quito. Ganhamos, Quito. Ganhamos, Quito. Mano, sobrou nós... Ai, ai. Ai, ai. Quito. Quito, você tem noção que 2v4 sobrou nós dois ainda vivo, Quito? Volta aí, Quito. Volta aí, Quito, que eu quero 1v1 com você, só pra ver se tu é bom mesmo. Só pra ver se tu é bom. Olé. Olé. E agora, Quito? E agora, Quito? Oh, e agora, Quito? Você foi basacado pelo Lucão. Manda seu nick que eu vou te adicionar. Mano, eu quebrei muito. Matei 2 e 2 morreu sozinho. Oxe, Goku. É o Goku? Eu vou com o Goku. Lucão bonitão. Não, mentira. Eu vou com o Lucão bonitão. Eu vou com o Lucão bonitão. Matei um já. Matei um aqui. Lucão bonitão. Tamo junto. Ih, Goku. Cabeça de ouro buro. Lau. Cadê o Lucão bonitão aqui pra me ajudar? Lucão bonitão, tu tem soco, bonitão? Tu tem soco, bonitão? Beleza, ele tem soco. É isso. É só isso que eu preciso, Lucão bonitão. Ó, meu soco tá com dele aí. Meu soco tá com dele... Lei. Toma, bombada. Empurrei. Não. Ai, não pegou um bombado certeiro, entendeu? Mas foi um bombadinho. Mas eu queria um bombadão, tá ligado? Assim, ó. Calma. É assim. Um bombadão é assim, rapaziada. Ai, ele que deu em mim. Calma, eu voltei. Toma. Soquinho. Pisei na cabeça, me leio. Ai, errei. Ó, ó o Lucão bonitão. Ó, ó o Lucão bonitão. Ó o Lucão bonitão. Ó os caras tudo sem soco aqui, ó. Não. Quase que eu morro. Lau. Fingi que foi pra um lado, foi pro outro. Toma. Ó o Lucão bonitão. Joga junto, irmão. Joga junto. Vamos ver se tu é bonito. Ah. Olé. Toma. Hum. Hum. Lucão bonitão, você não é tão bonito desse jeito. 2V1. 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 Que em português, pra quem não sabe, é 2V1. 2V1. Não, Lucão bonitão. Meu Deus. Boa, boa. Vai, cabeça de melancia. Não. Calma. Calma. Lucão bonitão, tranquilo. Tranquilo. 2V1. 2V1 é coisa básica. Coisa básica, fácil. Patu é esporte. Patu é esporte. Boa. Brecou. Morreu. Morreu, Lucão bonitão. Morreu. Não morreu. Deu sorte. Beleza. Já vimos que a sorte tá no seu lado. Você tá forçando muito. Olha, você deu o dash ali errado. Quase que morre. Beleza, errou o soco. Beleza, errou tudo. Lucão bonitão, meu Deus do céu. Nossa, você tá muito cagão. Você tá muito cagão, Lucão bonitão. Beleza. Beleza. Ó, um vai fazer burla. Um vai fazer burla, Lucão. É, nele. Vai nele. Vai nele lá. Vai nele. Não. Nesse aí, não. Meu Deus. Não. O que que você tá fazendo? Boa, deu certo. Deu certo. Outra burla. Ó, Lucão bonitão. O cara tá... Nossa senhora. O cara tá te humilhando. Beleza, usou o break. Boa, Lucão bonitão. É isso. É isso. Calma. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ó, relaxou. Beleza. A sorte tá muito do seu lado. É a chance de tu ganhar. Soquinho. Não, não pensei em socar. Boa. Ah, mas o cara saiu... Não! É. Acho que a sorte não tá tão do seu lado assim. Beleza. Eita, tô contra o Gus. Ferrou. Calma. É, Forever. Tem quem? Tem quem? Tem um Forever e tem um... Não, Exterro já foi. Vai o Tour. Porque tem o Tour... Tem o nick de Tour da Laude. Então eu vou com o Tour da Laude. Porque eu quero entrar na Laude. Ai! Toma! Errei. E é Tour da Laude. E é Tour da Laude. Você tem soco? Toma! Misericórdia, morri. Olé! Olé! Calma. Tour da Laude. Tu tem soco, Tour da Laude? Toma! Ai, não tá saindo soco, véi. Ele não tem soco, galera. Calma aí. Troca de time. É eu e o Record. É eu e o Record. Sai, Gus. Cabeça de chorumelas. Vai, Record. Passa. Beleza. Matei um, Record. Matei um. Toma. Matei dois. Se pá. Se ele não fazer a burla, eu matei. Se ele não... Record! O que você tá fazendo, irmão? O cara tava morto. Você se jogou lá pra baixo. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do... Olé! Olé! Vai aonde? Traz pizza pra mim. Traz pão, por favor. Que você foi longe, viu, amigão? Paulinho, Paulinho. Tu foi longe. Tu foi longe. Ih, uou. É, beleza. Pisa na cabeça. Pisa. Ai, tem sorte que tava o buraco ali que quebra, véi. Toma. Pisei na cabeça. Humilhei. Não, não, não. Tá, aqui. É só ir rápido, ó. É só ir rápido. Aí eu pulo pra cá. Beleza. Ih, ele tem soco e eu não. Ferrou. Vou ter que zerar. Vou ter que varar. Não consegui varar. Beleza. Ih, amigão. Ah, o cara sem soco me deu um bloco. Miserum. Mano, o cara do meu time, eu matei um. Aí eu ia matar... Eu matei o outro, praticamente. O cara já tinha errado o varamento. Era só o cara ficar na moral. Ele foi lá e tentou descer pra matar o cara. Qual o sentido? Qual a lógica? Não faz sentido nenhum, véi. Pão, 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 pão. Eu e o... Calma, 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 calma. Não, eu ia chamar o KTX, mas ele tá com KTX. Nada contra o KTX, mas, pô, LM é melhor. Boxer. Eu e tu, Boxer. Tem soco? Tem soco? Oh, oh, oh. Cabeça de hambúrguer. Beleza, ele tem soco. Lau. Cuidado com o BK e cuidado com o Profissa. Eles são muito bons. Cabeça de linguiça. Morri. Boa, boa. Nice combo, mermã. Ai, nice cover. Só que o cara saiu vivo ainda. Sai, mano. Para de combar. Eu, leleu. Boa, Boxer. Voltou. Mano, não, Boxer. É para combar o outro cara. Eu não. Ó, ó. Dei soquinho ali. Ai, se pega. Boa tentativa. Ó. Ó, olé. Olé. Toma. Calma, calma. Boxer, tranquilo. Tranquilo, Boxer. Nós é o melhor. Nós é... Morri. Morri não. Matei um se... Matei não, que tem um buraquinho ali para ele passar. Oi, BK. Cabeça de salada. Morri. Ah! Nossa! Boa, Boxer. Amassou, moleque. Toma, Profissa. Boxer, o que você está fazendo? Era só você passar, Boxer. Boa, Boxer. Ah, mano. Segundo o cara que mói do mesmo jeito, véi. Gente, quando o cara cai ali, ele já está... Ai, ai. Minhas costelas. Ai. Mano, é sério. Eu só tenho time esquisito, véi. Segunda vez que eu mato o cara e o outro vai lá se matar. Não faz sentido, galera. É só dar bloco e ir por cima. Não precisa descer. Que bombado. Não, mas é que eu fiquei bravo. Eu nem vi de onde ver esse soco, rapaziada. Eu estava focadão em ficar triste porque meu time... Meu Deus do céu, cara. Eu faço tudo, véi. Eu faço tudo. É só os caras ficarem na moral. Os caras se matam sozinhos, véi. Vai ser eu e o Gabi Flow. Só porque eu gostei do nick dele que tem flow e... Toma. Já dei bombado aqui, ó. O cara já está doidão. O cara já está doidão, malucão. Ó, Slayer. Já toma mais outro. Finge que foi para o risoto. Gabi Flow está cego. Pulou. O cara toma. Ai, se pega no Cocoroco. Sai Andrei. Cabeça de cogumelo. Toma. Bombado também. Tur. Lá, eu morri. Quer dizer, morri não. Cadê? Foi o Gabi... Ai, ai. Olé. Toma. Ai, ele pulou para o mesmo lado que eu, véi. Gabi Flow. Meu Deus, o Gabi Flow morreu sozinho, véi. Tô nadando. Tô nadando. Quebra para não é isso. Obrigado. Toma. Oxe, como é que não pegou esse soco, pelo amor de Jesus? Lau. Tal. Boa piscina da cabeça. Humilhei. Toma, Andrei. Empurrei. Ah! Ok, que azar, mano. Que azar. Papo reto. Tá azazão, véi. Péu, péu. Oxe, olha a skin do cara gigantesca, filho. Mas, meu time vai ser o... Pega nova. Vamos ver se ele pega nova mesmo. Vamos ver como é que é essa brincadeira. Pega nova. Beleza. Toma, Dudu. Já foi bagaçado pelo Lucão. Pega nova. Eu confio em tu, pai. Eu confio em tu. Só tem tu e tu. É tu e tu, pô. É tu e tu. Tomou um. Tomou dois. Quase que ele foi cagado, mas ele foi bagaçado. Isso sim. Perdão aí, galera. Isso aqui eu vacilei. Não, vou até mais um só pra confirmar. Mentira, vou não. Bora, rapaziada. Sai dele porque a queda dali não valeu. Eu, Lucco. Beleza. Então vai, eu, Lucco. Tu tem soco? Tu tem soco? Se tu tiver soco, beleza. Ele tem soco. É isso. Então é eu e tu, Lucco. Eu e tu. Ó. Ai. Ai. O cara se deu o trabalho de trocar o nick pra escolher eu, Lucão. Ai. Ferrou. Ferrou. Ladies and gentlemen. Combo. 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 Boa. Morri. 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 Sabia. PSG se matou pra me matar também, velho. E não tem condição de um negócio desse, não. E aí, Lucão? É tu, eu, Lucco. Eu, Lucas, Lucco. Soquinho. Oxi, oxi. O cara tem um mundo, velho. O cara tá carregando um mundo nas costas. E... Blau. Ah, achei que ele ia dar um bombadão, velho. Pabou reto. Calma, calma. 3v1? Acho fácil. Nunca perdi 3v1. Tirando todas que eu perdi, aí eu nunca perdi. Ó lá. Ó lá. Foi bagaçado. Meu Deus do céu. Mas enfim, rapaziada. O vídeo foi esse aí. Desculpa pelo fone. Deixa o like aí pra eu poder comprar outro fone, rapaziada. Olha isso aqui, velho. Isso aqui já tá me dando agonia. Pabou reto, galera. Deixa o like aí. O vídeo foi esse aí também. Espero que vocês tenham gostado. E deixa o like aí de novo. Ah, Lucão, por que você pede tanto like? Pode deixar o like, né? Se eu não pedir, você não deixa o like também. Então deixa o like aí. Obrigado. Hehe.